Boa tarde a todos, né? Hoje é um dia especial para muitas pessoas, principalmente para mim hoje, né? Em cima de toda a fatalidade que aconteceu na minha residência, né? Gostaria de deixar claro que a minha residência é um lugar onde eu imagino que é especial, foi especial para essa aeronave, da forma como ela desceu na minha residência, da forma que ela pousou na minha residência, né? E ali eu acabo acolhendo, né? 62 almas, né? Mas eu soube hoje também de um animal. E que esse espaço, não tenha dúvida, né? Para mim é tão especial, onde eu cuido dessa residência, cuido desse jardim de uma maneira tão especial e eu receber, né? De uma maneira como foi, mas uma maneira respeitosa, tá? Respeitosa, tá? Eles, em nenhum momento, né? Chegaram para fazer os seus momentos, né? De que acontece da vida, né? Mas não afetou a minha família, não afetou a gente ali dentro da casa. E ali eles acolheram. Fica aos pais, aos familiares, né? As pessoas aí, o meu sentimento, a minha solidariedade. E tenha certeza que nesse dia especial eu deixei depositado lá um vaso de flor, uma lâmpada acesa, né? Uma velhinha. Deixei um chocolatinho que teve crianças ali, né? E dentro da minha casa eu deixei aquele espaço maravilhoso para que eles fiquem. E ali descanse suas almas, descanse. E deixe a família toda aí confortável. Um abraço e que tenha um feliz dia dos pais. Porque hoje eu acolho 62 famílias dentro do meu coração. E aí E aí E aí E aí E aí